LNF TV, muito boa noite! Falamos com imagens diretas do Ginásio da Neva, o Ginásio Odilon Reinhardt, mas vou falar pra você, mundialmente... ...vão entrando em quadra e nós vamos dar início ao protocolo, depois as escalações e os destaques das duas equipes. O Gustavinho está aqui à direita, o árbitro autoriza, autoriza, o árbitro está valendo, começa o jogo, começa a cascavel. O Gustavinho, o passe mais à frente, colocou a cabeça na bola, o jogador deu cascavel, essa bola sobrou... ...pifou da equipe do Cascavel, tentou a tabela por ali, sai o Taubaté em busca do ataque, veio a finalização, o chute de canhota... São sete né, porque tem o jogo do Santo André que já acabou, foi mais cedo... Aqui trabalha a equipe do Taubaté, o passe do BB ruim... E essa bola fica com o Léo Souza... Veio a finalização do BB, bola nas mãos do Léo Souza... Está a chance da finalização, travado por dois, conseguiu dar o passe, veio a pancada... O Tanha devolveu mais uma chance do Cascavel, espalma Thiago... Ah é? Eu acho né... Então tá... Vamos colocar isso aí né... Então tá, então ele foi melhor... Isso... Olha a finalização, o chute para fora... Tem o lateral Cascavel, a bola veio... Michael de canhota, essa bola sobrou... Olha a chance do primeiro... Thiago, duas vezes o Sol da defesa... Aqui trabalha, tem a chance da finalização... O chute de perna esquerda do Paulo Felipe, essa bola vai para fora... Fica muito igual... Aqui tem falta equipe do Cascavel, veio o chute para fora... E muito bem feita... Normal né... Veio o chute, essa bola sobrou a chance do primeiro... Gol... Vitinho... É do Cascavel... Abrindo o placar no ginásio da Neva... O Thiago foi segurar essa bola e soltou... E ele soltou para o meio... Essa bola veio no pé do jogador do Cascavel... Se não me engano o Gustavinho... Que aí viu o companheiro livre... O Vitinho só se movimentou livre... Tá certo... Bebê deu o passe... Não conseguiu dominar agora... Onde eu falo que tem os lances capitais... Onde teve o lance da equipe do Jaraguá... Onde o Murilo... O ano passado o ginásio da Neva... Vamos só ver se a chegada aqui... O Tenha para fora... O torcedor fez barulho... Tem roubada de bola... Trabalha por aqui... A equipe do Cascavel... O chute... Defende o Thiago... O escanteio já bate do Thiago... De novo... Bota o Levi... Levi... Perdeu... Então vem o Vandinho... Vem a oportunidade... Um chute de longe... Na trave... Em cima da marcação... Último cinco... Vai zerar o cronômetro... Tintin deu o passe do outro lado... Na trave... Grande jogo... Correria demais... E o Lucas Gabriel... Já está ali à beira da quadra... Para conversar com os protagonistas da partida... Autores... O árbitro está valendo... Começa a segunda etapa... De um para o Cascavel... Zero para o Taubaté... Vamos juntos... Aqui vem a chance do empate... A finalização do Gustavo... É o bate... Para a defesa do Thiago... Em cima da marcação... Ele gerou o contra-ataque... Tem a chance agora o Paulo... Ele deu o passe... Para fora... Bola com o Vandinho... Ajeita... Entrega do outro lado... Bola o Felipe de pé em pé... Maicon... Defendeu... Thiago... O Fernando trabalha... Pinho... Do outro lado... Olha a chance do empate... Se joga na bola... Maicon... Excelente passe... Bola... Vem a pancada... Thiago de novo... Aqui do Cascavel... Bola para o Otan... Ele bate... Thiago... E já bate o lateral... Veio sola... Ajeitou... Bate... De canhão... De perna direita... Ela passa perto... Mas a pressão é muito grande... Vem quem vai jogar... Para ter essa forte equipe de Cascavel... Se ele é forte ou não... Com menos até não... Mas a pressão do Cascavel é muito forte... E a prova do Cascavel... É... Claro... Outro lado... Foguinho... Titim... Titim... Duas vezes... Derrubada de bola... Hernandes... Chuta para a defesa do Thiago... Muito bem... Aqui vem o Vindinho... Gol... O Vindinho... É do Cascavel... Para fazer o segundo... Ele roubou a bola... Ele e o Dixon... O que o passe do Dixon... Nessa roubada de bola... Acabou virando um passe... Ele recebeu... Só um toque Bala de novo Vai finalizar, bate direto Léo Souza faz o jogo Pessoal lá no meio Tem erro de passe Hernandes GOOOOOOOL Hernandes É do Cascavel Pra fazer o terceiro E matar o jogo É um risco né Se você trabalha com o goleiro linha Você deixa o gol aberto, exposto Uma roubada de bola pode ser fatal E foi o que aconteceu Hernandes roubou a bola por ali Jogou de perna A esquerda sem chance alguma Hernandes, o Cascavel tem 3 O Talbaté não tem nada O Hernandes se reúne a ser mais uma O Cascavel vence 3 a 0 Ih rapaz Tem roubada de bola O Hernandes pra fazer mais um GOOOOOOOL O Hernandes de novo É do Cascavel Na roubada de bola Ele botou o pé ali na frente O pico do tênis O suficiente pra desviar essa bola Rouba ela E com o gol aberto Sacramentar a vitória do Carvalho É o risco do gol Olha a chance do quinto GOOOOOOOL É do Cascavel É de Lucas Otanha Ele roubou a bola Finalizou Essa bola até desviou no meio do caminho Dá um leve toque no bebê Tira o beissola do lance E os treinadores estão ali Lado a lado com o Lucas Gabriel É só chamar Lucas É com você